Sky Vap Max é o vapor de água quente em alta pressão que limpa sua casa mais profundamente. Ele limpa de verdade e só usa água para fazer a limpeza. Com rapidez e facilidade, Sky Vap Max limpa profundamente fogão, geladeira, micro-ondas e limpa com delicadeza e eficácia sem usar produtos químicos, mamadeiras, chupetas, bichos de pelúcia e brinquedos de crianças. O vapor de água quente de Sky Vap Max também limpa vidros e janelas, pias e torneiras, trilhos de box, azulejos e rejuntes. Com a escova grande, ele acaba com a sujeira em pisos e tapetes e com seu bico de jato direcionado, arranca com rapidez sujeiras incrustadas em rodas e motor de carro, motos, bicicletas, grelhas de churrasqueiras e até vidraças. E mais, Sky Vap Max é perfeito para descongelar rapidamente todo e qualquer congelador. O segredo de Sky Vap Max é o seu jato de vapor a 145 graus, que dissolve gorduras e partículas que não são eliminadas com produtos químicos. Ele tem autonomia de até 45 minutos de uso contínuo e seus 5 níveis de intensidade permitem desde uma limpeza mais leve para sofás e objetos delicados, até uma mais pesada, que elimina sujeira de rejuntes, pisos, azulejos e muito mais. Ligue agora! Peça seu Sky Vap Max e receba 10 acessórios para ele fazer uma limpeza muito mais fácil e profunda onde você quiser. Ligue agora ou acesse polishop.com.br Ligue agora ou acesse polishop.com.br